Bom dia, senhor Adelson, tudo bem? Já tem algum projeto de educação de trânsito já? Quando você vai começar? Apoio em prática, os projetos de educação de trânsito, afinal o senhor é um diretor de educação, né? Um cargo abaixo da Secretaria de Educação da Marciana. Quando que vai começar as aulas aí pra gente conhecer o seu projeto, essa iniciativa da Prefeitura em educar? Quando que vai começar as aulas? Vai começar vocês vão saber. A gente vai saber? Mas como que vai começar enquanto não começa o senhor só tá no projeto? A gente vai saber. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL